Oi, oi! Eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Mais histórias contando as coisas que eu fiz na escola. Yeba! Mas é claro que antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo alguma coisa maluca que você já fez na escola. Eu não era uma pessoa muito sonolenta. Sempre fui muito ligada aos 220. E sempre ficava prestando atenção na aula. Acho que prestando atenção é uma palavra muito forte, porque tinha vezes que eu ficava desenhando durante a aula, o que era 70% das vezes, e papeava com os meus coleguinhas. Mas hoje eu vou contar a primeira vez em que eu dormi na escola. Eu tava na aula de educação física, e sempre quando não dava pra gente ir na quadra, a gente ficava na escola mesmo, jogando algum joguinho, vendo algum filme. E dessa vez, a professora resolveu colocar um filme pra gente assistir. E meu Deus, que filme chato! Eu curto mais filmes de animação, desanimado e etc. Então é bem difícil eu gostar de alguma série e filme que seja tipo live action, tá ligado? O filme tava super entediante, então eu fui me apoiando aos poucos na carteira, e tum, dormi! Minutos depois, eu acordo toda tonta, sem entender nada, com um colega da minha sala dizendo, Bom dia, Violeta! Você tá na escola ainda. Depois desse dia, eu não voltei a dormir mais na sala de aula, até o ensino médio. Nós estávamos na aula de história, e a sala onde estávamos, o ar-condicionado de lá tava geladinho. E com o ar-condicionado gelado, tava um clima muito gostoso pra capotar ali mesmo. O professor, ao invés de ele ficar escrevendo a matéria do quadro, ele ficava falando e explicando. Cada professor tem seu jeitinho de dar aula, né? Pra gente entender melhor do que ele tava falando, ele distribuiu os livros de história pra gente. Eu abri o livro na página que ele falou, e fiquei ouvindo a aula. Mas aí eu fui me ajeitando, ficando com sono, e capotei. Quando eu acordei, já tava no final da aula, e o professor pediu os livros de volta. Eu devolvi pra ele, e dentei de novo. Até que ele me chamou. Pô, Violeta, sacanagem isso aqui. Oxe, professor, o que que foi? Eu babei no livro enquanto eu dormia. Que vergonha, meu Deus. Eu pedi mil desculpas pra ele, morrendo de vergonha. Depois desse dia, eu desandei. Sempre que batia aquele sono e a aula tava chata, eu dormia. E quando veio as aulas online, foi aí que eu dormi mesmo. Só que a minha mãe sempre me acordava pra eu entrar no link da aula. Mas assim que eu entrava, eu capotava de novo. Teve até algumas vezes que eu dormi a aula toda, e quando a aula acabou, os alunos saíam da sala online, e ficava só eu e o professor na sala. Vi, vi, tá me ouvindo? Hum, hum, oi, tô ouvindo. A aula já acabou, já pode ir pro link da próxima aula. Se tinha uma matéria que eu odiava estudar na escola, era física. Essa matéria é meu pesadelo. Eu odiava estudar física com todas as minhas forças. Tinha vezes que a primeira aula era física. E sempre que eu olhava o horário, e via que a primeira aula era física, eu queria desaparecer. E nas aulas de física, eu fazia questão de dormir em boa parte delas. Mas Violeta, como você copiava a matéria da aula? Simples. Eu pegava a matéria com os meus amiguinhos. Ou tirava foto do quadro. Só que minha paz acabou. E eu recebi uma bronca da minha mãe por estar dormindo na aula. Eu nunca contei pra ela que eu dormia na aula. Mas quando ela foi pegar meu boletim, quem entregou pra ela foi o professor de física. Com todo respeito ao professor, até porque eu adorava papiar com ele. Ele era aquele típico professor de física, meio lele das ideias, mas puta que pariu. Precisava me dedurar? Precisava? Bom, é isso. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal, pra não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.